Música Música Eu vi Deus trabalhando em meu favor E quando o mar da frio acalmou Então tá aqui a audição do CD Da Arielle Bonatti Na Casa Tem Vida O CD, o nome já diz, né? Na Casa Tem Vida e no CD tem vida e vida em abundância Pra você, pra sua família O CD tá lindo Eu amei, eu fico muito feliz quando eu escuto um CD Que tem a identidade do cantor Muito real E os arranjos estão lindíssimos Parabéns, tá? Ele tá linda demais Os arranjos estão lindos A voz dela tá assim Arrebatadora, podemos dizer, né? E realmente vai levar você pro céu A minha favorita é tua presença Mas vamos ver aí o que vocês gostam mais Depois me conta, tá? Ai, gente, olha Eu fico assim muito ansiosa até chegar esse momento Porque a Marina, né? Houve tantas coisas maravilhosas E eu vejo o resultado Da sua audição, ela feliz, contente Eu fico muito feliz Porque eu me dediquei, eu dei a minha vida A minha alma, eu dei oração, eu dei meus dias Eu fiz tudo pra que saísse lindo pra glória do Senhor E o resultado de tudo isso é muita felicidade E a gratidão a Deus por esse momento E finalmente finalizamos, gente Meu Deus, esse CD, gente, demorou demais Mas eu prometo pra vocês que vai valer a pena Porque na casa tem vida Em um porto seguro Em um porto seguro Deus me encontrou E a gratidão pra glória do Senhor E a gratidão pra glória do Senhor